Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos, meus amigos, para quem estava curioso para saber aí quem foi pego desprevenido. Eu sei que já tem muita gente que viu isso mais nas redes sociais do Facebook do Mike Tyson. Enfim, ele mostrou o seu shape, o seu físico atual com 53 anos e surpreendeu. Vocês já estão vendo algumas imagens aqui passando e eu gostaria de explicar para vocês quais as propostas que estão sendo colocadas aí na mesa do Tyson e o que pode acontecer nas próximas semanas, próximos meses, beleza? Então deixa o like no comecinho do vídeo, nos ajuda demais. A gente sabe que vocês gostam desses quadros de notícias onde a gente traz esse conteúdo. Inscreva-se e ative o sininho. Por quê? Porque dentro do sininho você vai ter a opção todos para receber todos os vídeos aqui no canal. E aí você ganha aquela notificação no seu ar e no computador e aí fica por dentro de tudo. Beleza? Agora, Mike Tyson, ele começou a treinar, dizendo que queria voltar aos rings, dizendo que ele está com aquela chama novamente. E aí ele se colocou à disposição de alguns eventos. Claro que ele está recebendo propostas de tudo que é lado para lutar novamente no boxe. Ok. Quem veio depois? Quem vocês estão vendo na tela agora, seu algoz, é Vander Holyfield. Assim como vocês estão vendo, ele também está levando a sério o seu treinamento. Não é certo ainda, por mais que tenham saído alguns pôsteres, algumas coisas de que eles vão lutar. Pelo que eu vi, não está 100% confirmado. Ok. Ele teve algumas propostas. O Mike Tyson teve algumas propostas de alguns eventos. Como, por exemplo, o BKFC, que é um evento de boxe sem luvas. Ok. Vocês já conhecem, está aparecendo alguma imagem que outra aqui para vocês entenderem que literalmente é um boxe sem luvas. Não tem proteção nenhuma. O Mike Tyson poderia se dar bem? Não sei. Fizemos um vídeo mais específico em relação a isso aqui no canal. Está aparecendo aqui no card, beleza? A questão é a seguinte. O Mike Tyson aparece, depois vem o Holyfield. Ele já teve... Foi intimado pelo Ken Shamrock. Foi intimado pelo Tito Ortiz. Que a galera tirou uma onda com ele totalmente. Tem muita gente querendo lutar contra o Tyson, mas a proposta até então mais rentável para o Tyson foram 20 milhões de dólares. Ou seja, hoje na cotação atual do dólar, 100 milhões de reais do BKFC, que é o Barry Knuckles Firing Championship. Eu acredito que o Tyson, com a imagem dele, ele não queira vincular isso a um evento de boxe sem luvas, porque tem muita controvérsia em relação a esse tipo de evento. Mas o Tyson dizendo que ele voltando para um evento de boxe convencional, ele iria fazer não 12 rounds, obviamente, ele não quer disputar cinturão com ninguém, mas ele faria lutas beneficentes de 4 a 6 rounds. Isso que seja muito importante. Porque aí a gente poderia ver um desempenho do Tyson muito, muito bom. Inclusive até acima da média ou do que nós, pelo menos, esperamos. O Holyfield voltando, é muito provável que eles façam aí uma trilogia. E o Mike Tyson aí consiga afogar as mágoas de vez e tentar vencer o Holyfield. Minha opinião, vendo esse vídeo de treinamento dos dois, eu acredito que o Tyson está numa fase melhor da vida dele em termos de desempenho físico. Veja bem, o Holyfield voltou depois. O Tyson já está há alguns meses treinando. Pode ser que ele engrene e que ele venha numa boa fase também. Mas é de se surpreender, o Tyson está nesse nível físico hoje em dia com 53 anos, tendo ficado muitos, muitos anos parado. E ele tendo aí recuperado aquela chama de lutador que ele mesmo disse que ele não tinha. E agora ele está pronto para lutar com alguma próxima lenda. Para mim, a única lenda no mesmo nível do Mike Tyson seria o Evander Holyfield. A gente vai passar para vocês alguma coisa que aconteça em relação a contratos. Assim que acontecer, a gente passa para vocês como que vai ser a nova estreia, a reestreia do Mike Tyson nos ringues e se vai ser realmente no boxe convencional, beleza? Deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho, porque amanhã tem mais um vídeo aqui no canal do CFX. Seu canal de lutas, amanhã teremos uma luta completa, uma guerra, que você só vai ficar sabendo qual é se você se inscrever e ativar o sininho. E a gente se vê amanhã. Tamo junto com um grande abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.